Olha, a Polícia Civil do Piauí deu cumprimento ao mandado de prisão de um cara conhecido como Paulinho, o Maguinho, da Zona Norte de 18 anos. Mostra ele aí. Ele é acusado da prática de homicídio contra João Felipe da Silva Costa, vulgo cabrito. Ele aí, ó, esse menino aí. Ao vivo, o repórter Chico Filho traz mais detalhes aí, as informações. Ele tá se posicionando, tá lá pelo DHPP. Chico, decola daí, Chico. Boa tarde. Olá, Beto Rego. Muito boa tarde. Boa tarde pra você que tá em casa, acompanhando o Balanço Geral nesta edição de terça-feira. Beto e amigo telespectador, o mandado de prisão executado pelas equipes do DHPP no dia de ontem, na segunda-feira, foi contra este investigado, que você falou agora há pouco, conhecido pelo apelido de Paulinho e também Maguinho, da Zona Norte. De acordo com a polícia, ele é investigado por participação em um crime de excepção que aconteceu no dia 17 de agosto deste ano, na região da Santa Maria da Codipe. A polícia informou que ele, o Maguinho, juntamente com o Compas, teria invadido a residência da vítima, que foi identificada como João Felipe, onde a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Na ocasião, Beto e amigo telespectador, o João Felipe, a vítima do crime de excepção, estava na companhia apenas da irmã, uma criança de apenas 10 anos de idade, que acabou presenciando toda a ação criminosa dos executores. Além, é claro, do trauma e o desespero de ver o irmão ser assassinado a tiros, a criança conseguiu identificar um dos suspeitos, dando o nome, inclusive, de Paulinho ou Maguinho, da Zona Norte. A polícia continuou a investigação, chegou a confirmação do nome dele, ele foi preso no dia de ontem, e, de acordo, inclusive, com a polícia, o Maguinho também é suspeito da prática de outros crimes na mesma região da Grande Santa Maria da Codipe, fazendo parte de uma facção criminosa. Ele exercia, é claro, o papel de executar rivais de outras facções. A polícia, inclusive, está juntando elementos que possam levar a ele a participação de outros crimes de morte na região norte da capital Terezina. O DHPP, inclusive, coloca à disposição o número 181 para que qualquer pessoa que tiver alguma informação que possa ajudar a investigação da polícia possa entrar em contato com as equipes do DHPP. O Maguinho da Zona Norte é considerado pela polícia um elemento altamente perigoso. Mais informações sobre este e outros assuntos, você acompanha acessando o portal de notícias, a 10mais.com, e também, é claro, acompanhando a programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, com você, Beto Rigo. Pois é, mais um aí que vai para as grades. Vamos torcer que pague pelo crime, porque, meu amigo velho, não é brincadeira não. O cara que tem homicídio nas costas, é ligado à facção, acaba vindo fazendo arte, cara desse solto, não pode. Tem que acabar com essa história de abre as corpos para cá, abre as corpos para lá, num país desse aqui, que o Gustavo Lima não vai preso porque tem dinheiro. E esses aí não vão presos porque tem a lei para defender, eu não sei. Parece que aqui está bom é para bandido, né? Não, aqui está bom para bandido demais o Brasil. Para cidadão não está bom não, porque o cidadão é honrando. Não tem dinheiro. Não tem perspectiva. Então, para, uma salva de palmas para o bandido. Uma salva de palmas para o crime, porra, porque só criminoso é que está se dando bem nesse país, caramba. O cidadão leva bala, é assaltado, não tem porra nenhuma, paga uma luz desgraçada de alta nesse país. E o bandido está aí. O cara tem crime nas costas. É o diabo, assalta, mata, anda solto. Anda solto, no meio do mundo. No meio do mundo, fazendo o que não presta. Eu não entendo esse país, não. Eu não entendo essa justiça brasileira. Para esses caras da justiça está tudo bem, mas o país está lascado, o país está quebrado. O país está arrombado de tanto bandido.